Os sofistas foram os primeiros professores profissionais do mundo grego. Mas, para a gente entender um pouco melhor esse movimento filosófico, pedagógico, seria importante voltarmos um pouquinho ao final do século VI. No final do século VI, aconteceram algumas mudanças relevantes, importantes para entender o mundo grego. A primeira mudança seria uma mudança econômica que deu origem a uma nova classe social, os chamados comerciantes. Esses comerciantes começaram a rivalizar com os aristocratas, que também tinham poder econômico. Porém, os comerciantes tinham poder econômico, mas não tinham poder político. É aí que esse grupo de comerciantes apoia um movimento revolucionário liderado por um aristocrata chamado Clístenes. Esse movimento revolucionário, que foi orquestrado, que foi organizado por Clístenes e também pelos comerciantes, desagou, teve como efeito o advento da democracia. Então, surge a democracia no mundo grego. O último tirano, Ípias, é derrubado e os democratas assumem o poder. No ambiente democrático, é importante sublinhar que a palavra tem um poder. A palavra funciona como uma espécie de instrumento de persuasão nas assembleias. O cidadão pode ir nas assembleias, fazer um discurso e convencer e persuadir. É nesse ambiente que surgirão os sofistas. Então, os sofistas são um efeito da democracia e não a causa da democracia. O que significa sofista? A palavra sofista vem do termo grego sophos, que significa sábio. Então, é interessante sublinhar que os filósofos viam a si mesmo como amantes da sabedoria, como aqueles que não possuíam a sabedoria e buscavam, ansiavam, justamente por esse saber. Já os sofistas, eles se apresentavam como verdadeiros sábios. E aí, há de se perguntar qual é a sofia, qual é a sabedoria que esses sofistas diziam que tinham. Eles tinham a sabedoria da técnica política. O que isso significa? Eles tinham nas mãos a arte da palavra, a retórica, a arte da persuasão. Eles sabiam vestir um determinado discurso com uma roupagem linguística capaz de convencer todo o auditório, toda a assembleia. É nesse sentido que os sofistas, eles são professores, porque a maior parte deles eram estrangeiros. Então, o estrangeiro não podia participar ativamente da política. Porém, esses sofistas ofereciam essa técnica discursiva para todos aqueles jovens ambiciosos, muitos deles filhos dos comerciantes, jovens que tinham o desejo de participar da política ativamente. É dessa forma que os sofistas vão apresentar uma técnica linguística. E essa técnica linguística não tem uma preocupação com a verdade. A verdade é alguma coisa que fica em segundo plano. Não há uma preocupação com a verdade, mesmo porque, afinal de contas, para um sofista, o que é a verdade? A verdade nada mais é do que um discurso por meio do qual eu convenço o outro. Então, se há verdade, um sofista diria, eu não sei. No entanto, há um discurso capaz de convencer o outro. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um dos grandes sofistas da Antiguidade. O nome dele é Protágoras. Nós sabemos que ele escreveu duas obras. Uma delas tem o título Raciocínios Demolidores. E uma segunda obra com o título Antilogias. É interessante que nessa segunda obra, chamada Antilogias, Protágoras sobrinha que a razão é plástica. A razão é moldável. O discurso é capaz de manipular. O discurso é capaz de arrastar as multidões. Protágoras dizia que é possível fazer de um discurso fraco, forte. E de um discurso forte, fraco. É nesse sentido que, com a sofística, a filosofia torna-se um campo de batalha retórico. Não há uma preocupação com a verdade. Há uma preocupação em vencer o debate político por meio de uma linguagem adequada, conveniente. Diante disso, eu acho sempre muito importante pensar a política contemporânea a partir da sofística. A política contemporânea também é retórica. Também é uma arte de convencer. Também é uma arte pautada, por vezes, de muita manipulação discursiva. É dessa forma, é nesse sentido, que eu diria que os sofistas venceram. Que os sofistas estão entre nós. Hoje, aquele que é capaz de manipular o ódio político das mídias sociais, ele é capaz de vencer a eleição. Nesse sentido, os sofistas ainda estão entre nós.